Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O Corinthians poderá estar recebendo de volta nos próximos dias, mesmo antes do término do contrato, o goleiro Ivan, sem muito espaço no Zenit, ele não conquistou a torcida e muito menos os dirigentes do clube, apesar de poucos dias atrás ter pego dois pênaltis decisivos na final de um campeonato regional. Sendo assim, depois de ter se tornado uma SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, a diretoria do Vasco tem trabalhado forte para trazer reforços para 2023 e uma das posições mais carentes do elenco é a de goleiro, principalmente após a saída do Thiago Rodrigues. O time de São Januário tentou o Kehler do Internacional, mas sem sucesso. Segundo a imprensa do Rio de Janeiro, o clube está perto do goleiro Ivan, o alvinegro paulista teria aceitado proposta pelo goleiro, o Vasco teria negociado os valores com o staff do Ivan, o arqueiro estava emprestado ao Zenit, Ivan se destacou com a camisa da Ponte Preta e chegaria para assumir a titularidade do clube Cruz Maltino. Segundo Fontes, o Corinthians acertou a permanência em definitivo do atacante Yuri Alberto em troca do atacante de 21 anos. O Zenit vai levar o jovem e promissor zagueiro Robert Renan e o volante que foi considerado a revelação do Campeonato Brasileiro ganhando o prêmio Bola de Prata e SPN do Queiroz. A negociação seria sem devolução de valores, ou seja, o Corinthians não precisará pagar nenhum valor adicional por Yuri. E aí Fiel, o que você achou dessa troca? Achou que o Corinthians se saiu bem? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai Corinthians!